Vem sobre mim, a Tua voz me faz zoar Vem sobre mim, meu coração é o Teu altar Vem sobre mim, a Tua voz me faz zoar Vem sobre mim, meu coração é o Teu altar A caverna não é meu lugar Não conheço o Teu poder Conheço chave e fogo Consumir o altar Vem sobre mim, meu coração é o Teu altar Pra seguir Vem sobre mim, a Tua voz me faz zoar Vem sobre mim, meu coração é o Teu altar Vem sobre mim, vem sobre mim, a Tua voz me faz zoar Vem sobre mim, meu coração é o Teu altar Aleluia É do Teu altar, Senhor Vem mesmo a Tua voz, Senhor Assim como Elias, Pai, saiu daquela caverna Nós vamos sair da caverna Em nome de Jesus, Pai E vamos viver a todas as palavras, Senhor Que é profetizada nesse altar Vem sobre mim, meu coração é o Teu altar Eu amo Tua voz, a Tua voz me faz zoar 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 me faz voar Elias me faz voar sai dessa caverna Elias tua voz me faz voar me faz voar me faz voar tua voz me faz voar me faz voar me faz voar me faz voar vem sobre mim a tua voz me faz voar vem sobre mim vem sobre mim meu coração é o teu altar declare vem sobre mim Senhor vem sobre mim a tua voz me faz voar me faz voar vem vem Elias aleluia vem sobre mim meu coração meu coração vem meu coração vem sobre mim A Tua voz me faz voar Vem sobre mim Teu coração É o Teu andar Meu Deus Ó Maravilhosa Amém E já tá no Renascer Prezo Não é que vai Vai entrar, já está É assim, desse altar Sai realmente a palavra Que nos cura e nos liberta e nos abençoa